Esse gráfico aqui é do IPCA histórico desde 2016, aqui que vem a grande coisa. Vocês não precisam se preocupar com os números que estão pequenininhos ali, foquem mais nas barras. Vocês podem me dizer o que tem de interessante que aconteceu agora, recentemente, que praticamente quase nunca acontece no passado, desde 2016, por exemplo, nesse nosso mapa do IPCA. Os fundos de papel têm dois grandes componentes que influenciam a rentabilidade. Um é a taxa fixa. Ela é fixa, ela está dada, ela não muda. E o outro é o indexador. O indexador, na grande maioria dos casos, é o IPCA. E, como eu falei, esse indexador corrige ali o que o CRI vai receber, corrige a remuneração, corrige a dívida. Consequentemente, vai corrigir o seu rendimento do fundo de papel. Voltemos aqui para o gráfico. O que aconteceu nesses últimos meses? Tivemos três meses seguidos e praticamente recordes de deflação, de IPCA negativo. E eu falei que o IPCA corrige a remuneração do seu CRI. O que quer dizer? Que foi corrigido para baixo, corrigido negativamente. Mas aí a gente olha o histórico. Quantas vezes isso aconteceu no passado? Pouquíssimas vezes. A gente tem um mês em 2017, tem dois meses em 2018 e não foram seguidos. Tem ali um em 19, dois em 20 e, do nada, a gente tem três seguidos em 22. Isso é o que causou tamanha pressão nos rendimentos dos fundos de papel. Continuam causando, porque tem um atraso, já explico isso. Mas eu ainda acho que, em termos de percepção do cotista, do investidor, tem um agravante aqui ainda. Porque se você olhar os meses antes da deflação, se você pegar aqui, esse daqui seria o maior, que é em março de 2022, tivemos inflações altíssimas. Aqui, 1,62, 1,06, 1,01, 1,25. São inflações altíssimas para um único mês. E se você olhar historicamente, também são inflações recordes nesse período que a gente está olhando aqui. Então a gente estava num patamar, em termos de remuneração do fundo de papel, muito alto, maravilhoso, ali, brilhando no seu bolso. E logo do nada, quase que instantaneamente, a gente pulou para o outro ponto do espectro aqui, para um campo super negativo. Então a gente saiu de rendimentos perto de R$2,00 para rendimentos abaixo de R$1,00. Isso tudo assustou todo mundo. Eu imagino que muitos de vocês que estão assistindo agora live, potencialmente vocês ficaram bem assustados ou incomodados quando vocês viram os rendimentos dos seus fundos de papel caindo. Mas talvez caindo não seja a melhor palavra aqui. Talvez caindo não seja nem a palavra que você devia usar. Seria corrigindo. Por que corrigindo? Porque o IPCA é um indicador de inflação. Inflação não é uma coisinha do mundo dos fundos imobiliários. Inflação é uma coisona da economia que afeta o seu bolso, investidor ou não. Porque isso marca o quanto as coisas estão ficando mais caras na economia. É basicamente o quanto o preço variou dos bens, dos produtos e serviços que você consome, no geral. Então se está tudo subindo, as coisas estão ficando mais caras. Então tecnicamente não é que você está ganhando dinheiro também. Você está ganhando dinheiro aqui, mas as coisas estão ficando caras no outro lado. Então você não está ganhando dinheiro. Você está tendo o seu poder de compra mantido. Então quando tem uma deflação, vem para o negativo, beleza. É a mesma filosofia que está sendo corrigido para baixo. Em tese, as coisas também estão ficando mais baratas. Mas aqui, nesses três meses, foi uma coisa um pouco mais artificial. Foi o preço da gasolina sendo reduzido por conta do corte do imposto. Foi um pouco mais artificial. Mas é para você entender o conceito de que tivemos pontualmente uma queda na inflação. Não só uma queda, mas uma deflação. E isso afeta o rendimento dos fundos de papel. Esses números, que estão bem pequenininhos na tela, mas esses números aqui que vocês estão vendo, principalmente esses últimos três, eles têm um atraso para eles serem refletidos no portfólio do seu fundo de papel. Esse atraso, na média, é de dois meses. Tem alguns que podem ser um, tem outros que podem ser três, mas na média e na maioria, será dois meses. Então, por exemplo, setembro, que saiu 0,29 negativo. Esse de setembro vai ser impactado no seu rendimento do seu fundo de papel dois meses depois. Então, setembro, outubro, novembro. Então, no rendimento de novembro, que muitos fundos pagam em dezembro, você vai sentir esse negativo. Então, entenda que a gente já está sentindo, e deve sentir mais alguns meses, essa deflação. E isso impacta negativamente alguns fundos. E, só para reforçar, porque eu acho importante, voltamos aqui para esse slide. Aqui, o regime de distribuição é extremamente importante, porque isso vai fazer com que você saiba se seu fundo está sendo mais ou menos impactado. E os outros, na verdade, todos os pontos são importantes aqui. Mas, assim, é importante você entender que esses aspectos listados, misturados com você saber como está indo a inflação, vai ajudar você a entender. Puts, o meu fundo está com problemas, está falindo, está pagando menos, está indo para o buraco, ou estamos em um momento da economia pontual, e vai passar, e tudo está bem, tudo segue bem, meu fundo está zerado, sem problemas. E, normalmente, vai ser o primeiro caso, e não o segundo. Então, essa parte do IPCA é extremamente importante você saber. E, normalmente, vai ser o primeiro caso, e não o segundo.